Fala galera, beleza? Olá, vocês estão bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, a nossa linda mais série de Minecraft no Minecraft 1.17 com os nossos amigos youtubers fofinhos, hoje eles estão fofos, e aí, vocês estão bons? Como vocês estão? Tardado, estou feliz de estar gravando com câmera todo dia. Na moral, está muito calor aqui, está muito calor, está muito calor. Vocês não tem noção, está calor aí, está frio? Comenta como que está a necessidade de vocês. E aliás, no vídeo de hoje, mas gente linda, nós vamos fazer uma coisa super top. Porém, antes, lá a Jota tem um recado para vocês. Seguinte, eu estou sabendo que muitos de vocês, assim como eu, tem o sonho de se tornar youtuber. E hoje, junto com a Wondershare Filmora10, vamos te ajudar com isso. O Filmora10 é um editor de vídeo grátis e ultra prático para se editar, tendo todas as ferramentas necessárias de forma rápida e prática. Dessa vez, por exemplo, eu vou ensinar vocês como remover o fundo de um vídeo e mudar o cenário dele. Tá, e agora eu vou ensinar para vocês como que remove o fundo de um vídeo de forma rápida e fácil aqui com o Wondershare Filmora. Primeiro, eu pego o vídeo que eu quero, clico com o direito nele, vou aqui em tela verde e configurei aqui rapidão. Vocês viram, né? Dou um OK, venho aqui embaixo, coloco outro vídeo. No caso, eu quero esse gifzinho aqui bonito. Primeiro, a gente vai transformar ele aqui, né? Eu vou aumentar o tamanho dele até ocupar a tela toda. Dou um OK e pronto. Já está mais ou menos como eu quero. Dou uma última configurada aqui. Copio e colo o fundo várias vezes e pronto. Já fiz assim, foi só isso, ó. Dou play, meu boneco vai chegar no carro, vai entrar e vai estar sem fundo. Eu literalmente removi o fundo do vídeo e fiz uma animação para o meu carro em menos de dois minutos. É muito rápido. Aliás, o meu carangão na praia aqui da hora, é? É, é? E ó, e se quiser, dá para eu fazer assim aqui, dá para ficar mais certinho, olha. Dou um OK e agora vai ficar certinho ainda no cenário, ó. Vai ficar andando na praia aqui com a calçada certinho. Mano, é fácil, rápido e prático. E olha só como é fácil. E se você não tem computador, calma. Também existe o Filmora Go para Android e para iOS. Então dá para baixar também, carma. Ah, e se você quer aprender ainda mais, também tem um canal no YouTube totalmente em português para ensinar tudo sobre o Filmora 10. Então vai e libera a sua imaginação com o Wondershare Filmora 10. Link na descrição. Aí, ó, vocês viu? Enfim, de ontem para hoje, o Apu me chamou para conversar. E para ser sincero, eu já gravei o take e eu vou dizer para vocês. É um assunto meio interessante. Vocês vão gostar de saber. Então, antes de ir lá, rapidão, gostaria de pedir para todo mundo. Ó, desce aí no vídeo, ó, deixa o gostei no vídeo. Eu vou falar de forma rápida e breve. Se esse vídeo pegar 30 mil gostei, se a gente ganhar 3 mil inscritos ainda hoje, vai ter uma maratona de Top Craft, no qual vou postar 2 vídeos de Top Craft por dia com vídeos top 2, 9, 9 de plot times. Então deixa o gostei, se inscreve no canal, comenta alguma coisa e manda para um amiguinho aí, fechou? Agora vamos lá falar com o Apu. Queria falar comigo? É, eu preciso. Vem para cá, vem para cá. Ele lembra que você tinha comentado que você não é o Coelho Dourado e tudo mais? Queria que eu parasse de te incomodar? Ah, sim, lembro. Ok, eu tenho o plano perfeito. Já que você precisa de provas, ou melhor, eu te pedi provas de que você não é o Coelho Dourado e meio que você não concorda com isso, eu bolei o plano perfeito. Tá, e qual é? Você comentou que o Jazz era o Coelho Dourado, né? Correto. Ok, eu fiz algo e provavelmente ele vai vir atrás de você. Você só precisa saber disso. Na real, você precisa saber um pouquinho mais. Eu quero que você filme exatamente toda a conversa que você vai ter com o Jazz. Se você de fato não é o Coelho Dourado, eu tenho certeza que você vai topar isso. Espera, então você me incriminou de algo? Não, eu não te incriminei de algo. Eu só plantei uma isca para você me entregar as provas de que ele é o Coelho Dourado, como você afirma. Tá, mas... Essa câmera estava aqui no gabinete. Só que eu acho que ele não vai topar conversar com você aqui. Eu acho que o ideal seria você se encontrarem na lanchonete no final do parque. Na verdade, foi exatamente onde eu mandei ele te encontrar. Então, esteja lá. Mas ele já sabe que você falou para encontrar com ele, qual que é o sentido disso? Não, só confia. Eu só preciso que você grave toda a conversa, ok? Tá. Ah, detalhe. Me traga. Me traga as gravações, ok? Aí, depois disso, eu limpo a barra e você está livre para viver como você bem entender em Top City. Tu vai ficar me devendo uma? Bom, falamos com a Pua. Eu vou pensar em algo, se vocês puderem comentar também para me ajudar no que eu posso fazer ou não. Vamos pensar bastante e amanhã a gente decidir alguma coisa. Por agora, eu tenho que falar com a Nogar, que hoje tem coisas para fazer. Eu descobri que ela está lá no 1400 menos 1100, é isso? Aqui, ó. Menos 1400, 1100. Caraca, ela deve estar meio longe, hein? Eu acho que eu devia ter esperado ela voltar para falar com ela. Mas não, agora vai lá, vai. Aí, agora é só andar para cá que não vai chegar até ela. Aqui, ó, o deserto que eu ajudei a limpar ou não, não é esse? Não sei se é esse. Senhorita Norgal. Oi? Tem uma coisa interessante. Você está até sem armadura, velho? Você está confiante? O que aconteceu? Tenta matar, então. Tenta matar, então. Não, mentira. Vai, você pode dar dois sentidos de machado, vai. Ah, não deu. Armadura invisível. Você não sabia disso? Mentira! Ó, tu renomei qualquer peça de sua armadura assim que ela fica invisível. Legal, né? Que da hora! Que da hora, velho! Olha, ok, ok. Bom, né? É, não sai espalhando, não, tá? Não, mas eu não vim aqui pra isso, não. Eu não vim aqui pra isso, não. Eu não vim aqui pra isso, não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem os novos itens. Que isso? Tem a do Shin, tem Mukha, tem o Victor Gamer HD, tem uma do Never, fresquinha. Ah, ó, eu não tenho a do Mukha, nem a do Vitor. Só que... E a do Kaduchin, você tem? A do Kaduchin eu tenho. Eu peguei naquele dia, ainda tá à frente. Ah, verdade, né? Tá, tá, tá. E aí, e aí? Então, eu ainda não abri espaço. Eu, tipo, eu tô fazendo a ala, eu quero fazer a ala da segunda geração do povo daqui da cidade, né? E a ala dos participantes. Mas eu ainda não construí essa ala, entendeu? Então eu tô sem espaço pra deixar... Não, mas é bom você comprar e deixar guardado, né? Você não é um bom cuidador de cabeças? Ah, sei lá, não é só você que coleciona e tem no servidor, né? Pode parecer outra pessoa pra comprar. Caraca, caraca, achei que... Mas, como eu sou um ótimo amigo, eu sempre dou prioridade a você. Na toa que eu vim aqui agora trazer pra você comprar aqui em primeira mão, né? O item fresquinho. Embalado ainda. Quanto você quer? Olha, pela do Mukha, só existe duas no servidor. Então, três dimas. Pela do Victor, eu vou fazer uma. Eu falei pra ele, posso pegar uma cabeça extra sua, já que você tá deixando pegar? Pra vender pra Nogal dele? Pode. Então, foi de livre e espontânea vontade. Então, uma. Bora atender. Tá bom, tá bom, tá feito. Então, quatro, né? Quatro de lima, quatro de lima. Tá bom. E ó, vai ter brinde da casa, hein? Carne polvo. Caraca, hein? Caraca, hein? Ó, agora é... Olha, 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 olha. É o que tá tendo. É o que tá tendo. Por que que eu não tô conseguindo? Aí. Peraí, o que que é isso aqui no queixo dele? É um bigode, estraga um bigode. Não é um bigode, não. É uma barba. É uma barba. Vou pegar até o maestro. Esse aqui você pode colocar lá na... Não sei. Pode ser um quadro, botar lá na associação bigode. Porque ele também tem um bigode. Eu acho que ele merece. É uma barba. É o bigode. Tá embaixo do nariz. A barba também embaixo do nariz. Ah, é um cavanhaque. Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar. Eu vou aceitar de bom grado, de felicidade, sorriso, emoção. Da hora, da hora. Obrigada, muito obrigada. Deixa eu botar... Cadê? Olha só. Caixa de participantes. Nossa, a gente tá no montão já. É. Falta das meninas que tá tudo com a Yua. Eu não sei se ela vai querer doar pra coleção também. Eu acredito que no futuro ela vai querer que o grupo se reúna, né? Só que tipo, você vai tá meio receosa. Dá pra tentar falar com ela. Pensa nisso. É, eu vou tentar, eu vou tentar. Tá bom. Tchau, né? Tchau, até mais, até logo. Tá, tá, tá. Vou te dar um presente de tchau, tá bom? Tchau, miga. Uau. É pra iluminar o meu dia, né? Obrigada. É por causa que toda a escuridão, não importa o quão profunda, sempre tem uma luz no fim do túnel. LGGJ. E, bom, falando com a Nogal, agora vim pra cidade tentar vender umas rifinha aqui, né? E o House tá ali, vamos ver se ele compra. Opa, bom House. E aí, LG, esse aqui é seu? O que é esse aqui? É, é uma rifa que você pode ganhar um bloco de nederita. Caraca, um bloco de nederita? Eu ia arrumar a minha vida. Nossa senhora. Entra na rifa, entra na rifa. Tá, mas o que eu preciso fazer pra entrar nessa rifa? Então, basicamente, você vai se abrir os baús, você vai ver que tem vários números, né? Alguns números eu tô aqui porque já compraram. Então, e cada número custa um fragmento de nederita, ou com uma barra de nederita você compra quatro números. Então, basicamente, você usa seus fragmentos ou suas barras de nederita pra comprar números. E assim, no dia do sorteio, se o número for sorteado, você ganha um bloco de nederita. Então, tipo, eu pago uma barra e posso concorrer a nove barras, é isso? Basicamente. Ou se você for um cara extremamente louco, tu gasta um fragmento e ganha nove barras. Mas daí, se tu comprar um número, só ganhar, haja sorte, haja sorte. Cara, aguenta aí, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver se tá aqui. Olha, não tá aqui não, velho. Nossa, não tá aqui não, velho. Onde que eu coloquei isso? Aguenta aí, aguenta aí que eu vou lá em casa pegar, vou usar o teleporte do Goku e já volto. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos aproveitar aquele participante novo ali. Não sei quem é essa pessoa na cidade nova aí, mas vamos vender pra ela também. Vamos vender. Olá, novo morador da cidade, tudo bom? Oi. Oi, oi, oi. Percebi que você é meio novo, já tá se equipando com qualidade e bom, dinheiro não quer demais. Você não quer, tipo assim, um bloco de nederita? Adoraria um bloco de nederita. Fiquei interessada. Onde é que eu consigo? Olha que 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 momento incrível, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Não sei se você sabe, mas aqui na cidade de Top City tá tendo uma rifa no qual você pode se olhar aqui no baú, tem vários números, correto? Tem vários numerinhos aí e basicamente cada número desse custa um fragmento de nederita. E bom, se seu número for sorteado no dia, você ganha um bloco de nederita. Simples e fácil assim. Tá me soando muito como enganação? Tá querendo me passar perna? Como é seu nome? Então, ah, peraí, já que você quer conversar sobre honestidade, me dá um segundo aqui que eu vou ter que espirrar, tá bom? Eu tô passando um pouquinho mal aqui, vou ter que dar uma espirrada. Ok. Ah, ah, ah. Tchim! Tá, oi, oi, oi. Opa! Bom, eu acho que por mais que você seja uma pessoa nova na cidade, deve ter ouvido falar que o bigode é confiável, correto? Hum, não. Não. Não sei o que é isso. Bom, então eu vou te dizer, prazer, sou o LGDJ, o dono da Associação Bigodes, a, literalmente, a única coisa que não liga pra dinheiro, preza apenas pela segurança e bem-estar da cidade. Basicamente, eu ajudei todo mundo que pediu e sempre tô ajudando. Então, eu sou uma pessoa do bem e você pode perguntar pra qualquer um da cidade, menos pro prefeito, que todo mundo vai falar que eu sou uma pessoa confiável e íntegra. E, basicamente, aqui tá, ó, nossa rifazinha de nederita, que, por sinal, nem teria o porquê eu roubar, porque só de vender todas as cifras eu já vou ter um lucro. É pequeno, mas eu vou ter um lucro. Então, pode ficar tranquilo aqui, que é segurança e confiabilidade. Olha, olha ali, ó. Ô, Raus, ô, Raus. Bom dia, bom dia. Oi. Pode atender a moça primeiro. Então, não, na real, vou te falar com você. Quem é? Quem é essa pessoa? Esse é o Raus. Senhor Bigodes. Ó, eu vou te provar como é fácil as coisas aqui. Raus, sou confiável? Sim ou não? Se você é confiável? É. Honestidade, por favor. É, pra mim, ela nunca me fez mal, não. Mas eu não conheço ele. Quem me garante que ele tá dizendo a verdade? Bom, mas ele chegou do nada aqui, não tem como eu ter combinado alguma coisa. Ok. É, você só tem dois caminhos. Ou você acredita ou você não acredita. É, na real, meio que é essa, né? Mas, ó, pensa comigo. Eu tô vendendo a rifa pra tu. A aparência não é de uma pessoa muito boa, não. Você acha? Deixa eu analisar aqui. Hum. Bom, talvez o seu receio seja pelo meu histórico. Querendo ou não, eu sou conhecido como um antigo grande lutador. Então, algumas pessoas, tipo, sabe, não conseguem ver só o lado bom. Uma pergunta meio... Ele é emo? Não. Não. Não, não. Ele é só um fã do Fred Mercury mesmo. Seguinte, não é porque eu uso o Fred e tenho o bigode que eu sou emo, ok? Não sou emo. Parou, parou, parou. Ah, aliás, rifas, 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 rifas. Ok. Vou te dar uma chance, vai que eu ganho esses blocos de netherite. Então, você vai comprar? Vou. Cara, eu não sei como que essa senhora tem coisa. Ela chegou aqui na cidade faz uma semana e tá tão cheio de recurso, né? Estranho. Bom, quem quer vai atrás, né? O famoso, né? Trabalhou pra conquistar. E aí, você vai comprar? Eu não tô aqui pra fofocar, né? Olha, eu trouxe três, mano. Conta que me... Conta assim pra dar esse aí. É três números. É um fragmento cada número. Escolhe três números que você goste aí e é teu. E é teu. Danete, quer comprar também? Qual é? Qual é? Compra também. Oi, bom dia, pessoal. Ó, peguei um aqui, ó. Tá aqui um. Você pode pegar três. Pode pegar três. Peguei mais... Eu tô pegando aleatório aqui, ó. Pega os números que você gostar. O que você senti que é o número que você faz. O que que tá acontecendo aqui? Opa, já te explico também. Deixa só o Arras pegar o número dele. Aí, pronto. Peguei três. Muito obrigado, Arras. Boa sorte. Tá bom. Não perde os papéis. Não perde. E você? Valeu, picadudo! Caralho! Boa sorte aí pra vocês aí. Tá bom que vocês não ganhem nada, viu? Oxi. Então, ó, mais uma prova. Anderlete, tu chegou do nada. Cê viu, né? Anderlete, sou uma pessoa confiável. Sim ou não? É, é uma pessoa confiável. Mas eu quero... Nova integrante da série? Vem aqui pra cidade. É verdade, não. Prazer, eu sou LGJ. Como é o seu nome? Prazer, prazer. Meu nome é Tóquio. Prazer, como é seu nome? Meu nome é Anderlete. Eu sou o dono do jornal aqui da cidade. Eu sou jornalista. Eu faço algumas coisas aí pela cidade. Hum, você é influente. Então, entendi. Muito interessante. É, inclusive eu tenho que terminar meu jornal. Logo que está o volume 3. Sem câmeras... Sem câmeras, por favor. Ué, por quê? Eu não... Vamos respeitar a senhorita Tóquio, né? Aliás, Anderlete. Antes de fazer qualquer coisa, mano, eu queria te convidar a comprar rifas, cara. Você não quer um bloco de nederita? Tá, olha. Eu faço o seguinte, então. Eu compro uma rifa se você comprar um negócio de mim. Compro, compro. Eu estou vendendo um espaço no jornal pra você anunciar a sua loja. Sei lá. Anuncia o que você quiser aí. Pode ser, então. Então faz o seguinte. Deixa eu só terminar de conversar com a Tóquio aqui, vender essa rifa dela. E daí a gente já conversa sobre isso, que eu acho que eu tenho que conversar um pouco... Um pouco melhor sobre isso, que eu tenho uma coisa legal pra anunciar. Pode ser? Pode ser, beleza. Tá bom, então. Então, senhorita Tóquio, quantas rifas você vai se interessar em comprar? Apenas uma. Uma? Então faz o seguinte. Pode dar um conselho de amigo? Pega. Nós somos amigos? Você não quer ser um amigo? Podemos. Tá bom, então pode ser tal de colega. Daí com o tempo você vai ganhando a confiança minha. Ok. Então, o conselho de colega aqui, de duas pessoas que estão aqui na Top City, escolhe o número que te faça feliz. Ó, abre os baús, olha os números, mas só pega aquele que fala Esse é o número. Esse é o número. Olha, gente, desculpa. Desculpa tormentar vocês aí de novo, mas é que eu tô incrédulo. Essa voz é muito familiar. Você é parente de... Você é parecido com o pessoal aqui da cidade? Cara, essa voz parece mesmo, né? Você é parente de alguém aqui da cidade, Tóquio? Não. Não tenho qualquer laços com pessoas dessa cidade. Você parece uma voz boa pra cantar, Tóquio. Não gosto de cantar. Tá, tá. Mas aí, escolheu o seu número? Qual que foi? Sim. É o número 26. Tá bom. Então, ó, faz o seguinte. É... No dia 31, como se você... Se algum dia você sentir dúvida, você pode olhar aqui no livro, mas no dia 31 vai ocorrer o sorteio, ok? Então, não perca esse ticket, tá bom? Não perca ele de hipótese alguma, porque se sortear o seu número e você não tiver com o ticket na hora, não tem como você receber, ok? Perfeito. Entendido. Muito obrigada. As pessoas dessa cidade são extremamente animadas. É porque... O nome diz, né? É uma cidade top, né? Todo mundo aqui é alto astral. Tá bom. Obrigada. E até o dia 31? Até lá. Boa sorte. Tchau. Que pessoa estranha, né? Pessoa calma. Meio sei, parece meio pra baixo. Sei lá, estranha. Então, André, é o seguinte, né? É... A Tóquia nova, tudo bem, mas ela tava meio baixa astral, né? Parece que, tipo, tinha alguma coisa amargurada dentro dela, né? Parece que ela tá triste de ter se mudado pra cá. Não entendi. É... Não sei, mas... Não vamos julgar uma pessoa nova e a gente tem que aceitar ela como ela é, porque é a nossa cidade, né? Não, mas você tem que... Você tem que levar em consideração que ela não tem ninguém, né? Ela tá sozinha, tá ligado? Tipo, é complicado você se mudar pra uma cidade que você não conhece ninguém. Realmente. Então, ainda bem que a gente conseguiu conversar com ela hoje e vamos tentar falar mais vezes, né? Não, é... Vamos tentar fazer amizade. Sei lá, algo do tipo. Ah, é... Querendo ou não, ela é uma pessoa que parece conseguir ganhar uma grande importância. Querendo ou não, chegou ontem e já tá forte assim, né? Enfim... Nossa, é verdade. Esse monte de coisa de nederita. É... O Raul me comentou isso comigo, eu fiquei pensando sobre. Mas não vamos ficar fofocando sobre os outros, né? Vamos falar do que importa. Ó, eu tenho interesse em comprar um negócio sim, mas antes eu quero tentar te fazer comprar rifinhas. Ó, ó, ó... Olha quanto já vendeu. Abre os baús. Abre os baús. Já vendeu vários números. Mano, tu não vai fazer a tua fezinha pra ganhar um bloco de nederita? Tá, quantos que custam a rifa? Cada papelzinho é um fragmento. Então, quatro... Um fragmento, um papel, uma barra, quatro papéis. Tu compra quantos literalmente tu quiser. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Você tem o Ender Shast aí? Tem, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem Ender Shast. Eu acho que eu devo ter um fragmento de nederita, véi. E eu tenho. Eu tenho. Comprar quantos você achar melhor? Vai de tu. Eu só tenho um só, véi. Só tenho um. Então, tu compra um então. Eu escolho aqui? É, o número que você quiser. Pega um número que se faça feliz. Beleza, gente, ó. Eu vou balançar o mouse, vou tampar o zóio, e vou parar aqui no que parar. Vamos ver. Ó, tô balançando o mouse. Parei o mouse aqui, hein? Vamos ver. Esse. Tifa zero oito, LG. Peguei o zero oito aqui, hein? Zero oito. Então, o oito é teu número da sorte. Manda o pagamento. Mandei já, tá no baú. Ah, tá no baú? Ok. E é o seguinte. Guarda esse papel no seu Ender Shast, ó. Colocado de tédio novo aqui pra você. Guarda ele, não perde. Só não perde. O sorteio é do dia trinta e um. Se alguma hora você esquecer, é só se olhar aqui no papel, tá bom? Beleza. Nossa, mas aí eu vou ganhar um banho de nederita? É, legal, né? Que da hora, véi. Vou ganhar, vou ganhar, hein? Vou ganhar. Te desejo sorte. Aliás, você falou que ia falar sobre anúncio, né? Vamos lá conversar. Chega aqui no meu prédio, então. Olha, arrumaram o acidente. Parabéns. É, arrumaram, véi. Então, acontece que eu tô quase terminando a terceira edição do jornal, né? Sim. Tem algumas partes em branco e eu tô precisando de uma graninha. E agora a gente vai tá reformulando o jornal, né? E tudo mais. Agora ele tá em HD, tem imagem, tudo colorido, LG. Tá, tá um negócio bonito. Cara, gosto de ouvir isso e tem interesse. O bagulho é, hum, eu gostaria de anunciar a loja de carros. Perfeito, perfeito. Sim, só que o bagulho é o seguinte. É, o único problema é que, pra ser sincero, ela não tá pronta pra decorar. Eu conversei com alguns amigos meus e eles estão me ajudando a desenvolver uma decoração. Só que ainda não cheguei a escolher qual e fazer. Mas eu acho que mesmo assim dá pra divulgar no estado atual da loja. É, depois você pode, por exemplo, continuar pagando a mensalidade do anúncio e anunciar no volume 4 do jornal, né? Ela é reformada e algo do tipo, né? É, verdade, verdade. Ou se você achar legal, você pode pegar uma foto daquele meu carrão que tem lá perto do bar também, né? É, nossa. Eu acho que é mais interessante botar a foto do carro, LG. Você tira uma foto minha dentro do carro? Vou tirar uma foto sua. Só que, então, antes da gente ir lá fazer tudo certinho, eu preciso falar os valores, né, LG? Tá, tá. Ô, valor amigo, hein? Valor amigo, hein? Então, eu tô vendendo por 10 diamante, né? Tem um anúncio ali, aí você pode até colocar um texto, se quiser, escrito, né? Tudo mais. Cara, gosta da ideia, eu tenho interesse, eu vou comprar, eu vou comprar. Beleza, gente, conseguimos aqui. Ô, você sabe se a Yu, ela tá presa lá mesmo? Tá, a Yu está presa, a Yu está presa lá dentro, já fui até visitar uma vez com o Elquim, fui visitar com o Elquim já. É que eu preciso tirar foto dela pra me colocar no jornal também, velho. Ela atrás das grades. Dá pra tirar, dá pra tirar, mas eu não vou lá que eu já fui uma vez, se eu for duas vão começar a suspeitar de mim, cara, sinceramente. Não, não, eu vou deixar que eu vou sozinho. Tá, você já vai pagar já? Ah, desculpa, esqueci. Eu peguei, mas não te paguei. Toma aí. Vamos lá, vamos lá tirar foto que eu tô com a câmera aqui. Chega aí. Vamos lá, vamos lá. Mano, ó, você errou um cabelo aí certinho. Passa perfume aí, mano, pra você ficar cheiroso na foto, hein? Eu tô de terno e gravata roxa, mano. Eu estou aqui, ó. Mas tem que passar o perfume pra ficar cheiroso na foto, hein? Cara, pior que eu não vou ter perfume, não. Mas eu tenho um baiacu aqui, uma buchinha de maquiagem. Vou passar aqui, peraí. Pronto, pronto, pronto. Quero ficar tudo ali. Nossa, meu carro é da hora. Que que é isso aqui? Peraí, que 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 é isso aqui? O invasor esteve aqui, Cruz. O invasor? Que invasor? Ué, roubaram? O que que roubaram? Roubaram? Você deixou alguma coisa no porta-luva? Eita. Mas acho que na chuva fica boa a foto, né? LG do céu, roubaram aqui. Roubaram o quê? Roubaram os biquinhos da câmera aqui do pneu? Cara, pior que roubaram o aro de um pneu aqui de trás, ó. Mano, esses caras roubaram os... Olha, roubaram a roda aqui. Ah, não. Meu Deus, meu Deus. Cara, eu acho que eu tenho um step em casa, mas tá de boa que não vai aparecer na foto, mas... Ah, mas você não quer dormir, não? Vamos, vamos, vamos. Olha, gente, então. Eu perdi meu tripé da câmera. Eu vou apoiar aqui em cima desses blocos, beleza? Tá bom, tá bom. Eu vou colocar só um retrovisor fácil aqui que roubaram o retrovisor normal aqui do carro. Calma aí. Beleza. Mas depois eu arrumei danada. Vou enquadrar aqui, hein? Ih, ficou torto, né? Meu Deus do céu. Carma aí, carma aí, carma aí, carma aí. Eita, lasqueira. Pera aí, carinha do jornal. Carma aí, carma aí. Fica aí, fica aí. Não se mexe. Tô com a câmera aqui, anda logo. Não vai acabar a bateria. Olha, eu tinha um step aqui do negócio aqui, ó. Bem desse daqui que estragou. Olha que mundo incrível. Nossa, que sorte, hein, velho. É meio caro, né, a manutenção desse carro. Pode tirar foto então? Eu tô no ângulo bom? Tá aparecendo na minha cara? Deixa eu ver. Tá aparecendo. Acho que eu vou ter que tirar a câmera e colocar de lado. Coloca de um ângulo que apareceu também. Deixa eu ver. Uh, que vai aparecer, hein? E tá bom assim? Eu me mexo? Faço alguma coisa? Calma aí, pode ficar parada aí. Tá, não vou nem me mexer então. Deixa eu ver. Perfeito, LG. Vou tirar foto aqui, hein? Tá bom, X. Beleza, LG. Tirei a fotinha. E é isso aí, velho. Pagou aqui o Zé Diamante. Tá safe. Mano, hoje mesmo esse pau eu já entrego pra você o volume 3 do jornal, beleza? Beleza. Deixa eu ver a foto aí. Mostrei a câmera. Deixa eu ver. Você ficou bonito. Ficou bonito. Caraca. Ficou da hora, hein? Eu gostei. Responsa, hein? Brigadão. 4K a câmera, né, fi? Paguei caro isso aí. É das boas. Toma aí, mano. É nóis. É nóis. Preciso trestar ainda. Tamo junto. Falou. Cara, o universo é um rolê aleatório. Ó, eu fui pra cidade pra trabalhar, vendi rifa pra 3, 4 pessoas, nem sei mais, comprei um anúncio do jornal, voltei e o Jazz veio falar comigo ainda, olha aí. Opa, bom, Jazz? Agora... Não, né? Por quê? Eu varei o void do The End como um idiota e pedi todos os meus itens. Cara, eu ia te fazer uma pergunta triste. Eu ia perguntar, ah, tu aprendeu a deixar a armadura invisível? Eu ia perguntar, juro pra tu. De certa forma, eu deixei, né? Invisível. Tá invisível. É, mas ele deixou inexistente também, né? Esse que é o problema. Invisível e inexistente. Essa é a palavra. Mas, LG, você tem algumas Indy Rod pra me vender, hein, mano? Mas, é claro. Quantos você precisa? Cara, eu tô precisando de umas 10 no máximo. 10? Eu pago um diamante nelas. Aqui, ó, meu amigo. Aqui, ó. Tá aí, meu parceiro. De um bigode pro outro. Muito obrigado, hein? Valeu, cara. Obrigado. Enfim, no vídeo de hoje, eu quero dar o começo da nossa passarinha secreta, que vai ser aqui. Porém, a gente tem que começar de algum lugar, né? O meu plano, hoje, é a gente fazer o piso e a passagem secreta. E daí, a partir daí, a gente vai desenvolvendo as coisas. Mas, eu tô com uma ideia legal. Bom, a primeira coisa que eu vou precisar é de bastante terracota. Então, pronto. Peguei uns concretinhos lá do estoque. E outra delante, perto da cadeia. E, bom, eu tenho que torcer pra eu ter aquela... Pra eu ter aquele... Aquela planta rosa de dois andares, estão ligados? Por causa que, com ela, eu vou fazer o corante rosa pra fazer as terracotas rosas. Vocês vão entender. Calma que vai ficar bando. Vai ficar bando. Tá bom, deixa eu entrar aqui na minha casa de acumulador, né? Porque de arrombado aqui não tem nada. Eu acho que se eu for ter, vai ser aqui. Tá, eu vou ver se a minha amiga Nougal tem, porque ela deixa eu pegar. Até porque essa casa aqui também é minha, ó. Casa da Associação de Bigodes LGGJ. Então, essa casa é minha também. Tá, ela tem a flor rosa, mas ela não tem a flor rosa de dois andares. Tá bom. Alguém que pode ter, com certeza, alguém das Craft Girls. Tipo, elas usam muita coisa rosa. Tipo, se elas não tiver, não sei quem vai ter. Aqui. Boa! É só a gente vir aqui. É, e dá rosa aqui mesmo. Isso aqui mesmo. Prontinho. Agora a gente vem aqui na crafting table. Faz tudo em terracota rosa. Eu acho que quatro packs já deu. Vou deixar esquentando aqui. Conforme eu for esquentando, eu vou colocando os outros, né? E agora, outro bagulho que eu vou precisar é bastante, é, concreto branco. Pronto, fizemos 40 cimento. Acho que já vai dar. Não vai precisar de mais do que isso, eu acredito. E agora, espera esquentar isso aqui. Então, vamos só esperar mesmo. Beleza. Terminamos de esquentar as terracotas. Agora eu vou no ajulejo, né? Que legal. E também temos concreto branco. Então, basicamente, agora é a hora que a gente começa a dar uma mini moldada aqui no nosso restaurante. Eu quero começar a dar início nele logo, por causa que acho que é um local legal pra gente ter aqui na cidade. Bom, eu acredito que eu vou fazer nessa área aqui a decoração. Se eu não me engano, tinha uns blocos de calcita nesses baús. Tomara que tenha, porque eu vou precisar. Ia ser bem bom. Hum, não tem. Será que o Elquinho vai ter? Eu tô pensando em colocar as calcitas aqui já, porque eu acho que é um bloco bonito. Vamos ver aqui como vai ficar. Legal. Essa área aqui vai ser a área da cozinha. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Pronto, coloquei um montão de concreto branco. Agora vamos colocar um monte de azulejo agora. Pra colocar o azulejo, é bem legal, por causa que esse bloco, dependendo de onde você olhar, ele fica de uma forma. Exemplo, se colocar pra cá, ele fica assim, olha. Ou ele pode ficar assim, ou ele pode ficar assim. Ah, tem várias formas, mas eu encontrei um padrãozinho que eu gosto, que é reto, esquerda, esquerda, esquerda. E daí ele fica com essa pontinha no meio, achei fofa. E pronto, cara, eu gostei, eu gostei. Deixa eu guardar os blocos aqui, porque agora se eu vou sair buscar mais outros blocos, daí a gente vai poder começar esse bagulho de verdade. Então, calma aí. Ó, gente, peguei os blocos e coloquei o 3Dzinho aqui pra nós ver como vai ficar. Vamos montar aqui pra ver como vai ficar o bagulho. Bloco, bloco. Dei uma cabeça aqui bonita. Uma porta aqui, que é o balcãozinho bonito do restaurante. E tá lá, a cozinha versão 1. Não está pronta e quero colocar bancos aqui, quero colocar várias cabeças customizadas, mas já é uma base pra nossa cozinha, porque aqui vai ter as bestas de jantar. Cara, ó, isso vai ficar legal, eu tô animado. E daí o meu plano é aqui fazer uma passagem secreta que se ativa com aproximação. E pra isso, eu vou precisar de um balde com baiacu. Ah, e aliás, eu não sei se eu já comentei nesse vídeo, mas esse rolê da porta secreta por ativação, eu já sabia que da existência dela, se não me engano, eu já usei no próprio Irmandade. Porém, eu havia esquecido desse negócio e hoje eu relembrei num canal que eu gosto muito, que é uma pessoa que eu acho bem legal, que é o Mano Pigons. Então, tá aparecendo o canal dele, o Mano Ligons, eu chamo ele de Pigons porque eu acho legal. Mas, olha, então créditos totais dessa ideia aqui de hoje pro Mano Ligons. E que futuramente eu chamei ele pra participar de um vídeo. Até chamei ele já, ele já concordou, só tem que ver alguma coisa pra chamar. Enfim, vamos atrás de um balde com baiacu que vai dar trabalho. Qual é a chance de eu achar um baiacu no balde, matar um baiacu, derrubar a cabeça e matar um afogado e derrubar o tridente tudo de primeira? Às vezes o mundo é incrível. Às vezes o mundo é incrível. A parte boa é que nós temos mais um tridente e dar seus bigodes cada vez mais rápido. E de graça esse daqui, né? Enfim, agora a gente vai precisar de algumas coisinhas até que fáceis de conseguir, quer ver? Vamos ali, cerca, trap door. Tá bom, seguinte, pegamos tudo. Agora vamos preparar a passagem secreta, que ela funciona de uma forma bem legal. Que é mais ou menos assim. A gente vai quebrar aqui um bloco, dois blocos... Ué... Aqui eu vou ter que voltar a pegar mais blocos porque aqui tá meio difícil de andar. Tá bom. Aqui a gente vai vir colocar uma cerca, um baiacu aqui e uma trap door aqui. E aqui eu vou colocar um bloco temporário. O baiacu está quieto. Se eu vier aqui, ele cresce. Tá. Tá bom. Terminei de fazer o sistema aí. Vocês viram algumas partes resumidas. Pra não ficar muito chato. Mas de acordo com tudo é certo. Ali está fechado. Tá bom? Fiz o mini ajuste. Ele está fechado. E ó, abriu. 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 E o único jeito de abrir vai ser aqui. Que vou trazer, vou deixar aqui o local menos interessante possível. Ninguém vai querer mexer aqui. Daí quando eu vier pra cá, o negócio vai ativar. E daí daqui a gente vai cair pra um buraco que vai ser a parte secreta da Associação Bigodes. E pra ser sincero, vocês querem saber a verdade? É lá que eu vou fazer a minha base secreta e guardar todas as provas de todos os crimes que eu tenho. Não sei se perceberam, mas eu sempre ando guardando a prova de tudo. Então, é lá que eu vou guardar a prova de todas as coisas pra revelar toda a verdade do servidor. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis, falou. E mais uma vez, só mais uma vez aqui ó. Ó lá, ó lá, ó lá. E ó lá. E ó lá, ó lá. Obrigado.